Olá viajantes e futuros viajantes, tudo bem com vocês? Caso você ainda não me conheça, meu nome é Ju, Juliana, mas pode me chamar de Ju no blog Contos e Encontros Bom, no vídeo de hoje eu vim dar uma notícia bombástica Dá pra ir pra Disney com mil reais? Eu sei que vocês devem estar achando que eu sou maluca Mas a verdade é que o Hotel Urbano acabou de disponibilizar uma promoção Disney por 999 reais por pessoa Pra 2021 Eu sei que a gente tá passando por esse grande problema do coronavírus Então assim, a ordem é não viajar Porém, temos que planejar as nossas viagens E o quanto antes a gente começar a planejar as viagens do ano que vem Mais barato, mais fácil vai ser Uma coisa que eu sempre falo no blog e aqui no canal também, eu já falei em alguns vídeos É sobre o planejamento da viagem Ser tão importante quanto a viagem em si E o quanto antes a gente conseguir planejar A gente consegue também realizar mais sonhos Eu sei que Disney é um sonho pra muita gente É o meu sonho Se Deus quiser, em 2021 eu vou estar lá Porque eu comprei esse pacote O Hotel Urbano é um site que eu recomendo muito e confio demais Eu fiz a minha viagem inteira pra Bonito através de pacote do Hotel Urbano Eu já tinha viajado outras vezes com o Hotel Urbano Conheço muita gente que já viajou com eles Inclusive tem uma amiga minha que foi pra África Com o pacote do Hotel Urbano E é uma empresa confiável, é uma empresa séria E por isso eu tô aqui indicando pra vocês Eu vou falar um pouquinho do pacote E vou deixar aqui embaixo no box O link pra vocês comprarem essa promoção Ela não vai ficar ativa eternamente Então quando vocês verem o vídeo Já corre pra ver se tá disponível E comprar Tá? Então assim Corre mesmo Porque acaba Se eu ver que essa promoção acabou Eu vou tentar deixar aqui no box O pacote que eu encontrar mais barato Então, por favor, leiam Porque pode ser que o pacote não seja o mesmo que eu tô falando aqui Eu vou falar sobre esse pacote específico Porém, normalmente os pacotes seguem mais ou menos as mesmas regras Pode ser que um pro outro mude um pouquinho Nesse caso, por isso que eu tô sugerindo pra vocês Leiam todas as informações no pacote, beleza? Então vamos lá Bom, esse é um pacote pra Orlando 2021 Conforme eu já falei pra vocês Ele tem saída do Rio De Belo Horizonte Brasília Porto Alegre Recife São Paulo Aqui eu vou falar dos valores saindo do Rio de Janeiro Que é onde eu sou Mas vocês podem olhar no link aqui embaixo Saindo das demais cidades Tá? Uma coisa que é importante falar Esse pacote do Hotel Urbano Ele é ativado com no mínimo Dois vouchers Então o que que isso significa? Eu quero ir sozinha Eu posso? Não, precisa ser pelo menos duas pessoas Tá? Então o pacote ele é duplo Então você tem que comprar apartamento duplo ou apartamento quádruplo E aí você vai comprar ou dois vouchers Ou quatro vouchers Ou se, por exemplo, você até pode comprar individual Porém você vai pegar uma taxa E essa taxa eles não tem como prever O valor dessa taxa porque eles vão ter que ver com a hospedagem Como que vai ficar esse valor a mais Às vezes vale a pena Às vezes não Então por isso que eu já tô falando pra vocês Se vocês quiserem viajar Tenta ver alguém pra viajar com vocês Bom O valor de sete diários Com aéreo mais apartamento duplo Tá saindo a R$999,00 por pessoa E uma coisa que eu acho muito interessante Ele parcela em 12 vezes no cartão de crédito E também parcela no boleto bancário O que é uma coisa muito legal do hotel urbano A diferença é que assim No boleto bancário eles não vão fazer nenhuma tratativa da viagem Até tá com tudo pago O que significa que se você comprar hoje em março Você vai tá pagando até março do ano que vem E só a partir de março que eles vão começar a agitar a sua viagem Se você tiver como comprar no cartão Melhor parcelar no cartão Se não tiver como O boleto é uma opção muito bacana Tá? Pra quem não tem cartão ou não tem a opção Bom Para o caso de 11 diárias no apartamento duplo Tá saindo a R$4.039,00 E para 15 diárias É apartamento duplo pra uma pessoa R$4.279,00 Todos esses valores que eu passei São valores individuais Então eu vou falar aqui Se forem duas pessoas Vai ficar o valor Para sete diárias De R$1.998,00 E em 12 vezes Então o que significa que Você vai pagar apenas R$166,50 por mês Pra ir pra dia, né gente? Como eu também comprei Eu já adianto que vão ter muitos vídeos Do planejamento desse sonho aqui com vocês Então a gente vai falar de ingresso A gente vai falar de roteiro A gente vai falar de toda a programação Então não se preocupem E é aquilo, né gente? Se a gente comprar agora A gente tá em março A gente termina de pagar em março No ano que vem E você tem até novembro do ano que vem Pra viajar Isso é uma coisa que eu não falei, né? O período de viagem Ele é A partir do dia Primeiro de março de 2021 Até 30 de novembro de 2021 Então você tem vários meses Como opção Pra você poder viajar E o hotel urbano Ele funciona assim Você pode na hora da sua viagem Já colocar três opções de data Ou você pode deixar em aberto E decidir depois E aí como que acontece? Se você coloca três datas O hotel urbano Quando estiver chegando perto Da primeira data disponível Que você colocou Eles vão entrar em contato Com uma opção De pacote pra você E aí você vai falar Essa opção tá boa Essa opção não tá boa Você pode pedir alguns ajustes E eles estão bem flexíveis E tentam ajudar No máximo que podem É super confiável Tá? Eles não disponibilizam As informações de voo Eles colocam somente A informação do hotel E aí eles colocam Que é nesse hotel Ou hotel similar Com o café da manhã Né? São hotéis três estrelas E... Só o fato de já ter café da manhã Pra mim já tá maravilhoso Porque é normalmente O que eu preciso E... Gente Sério Ainda não tô acreditando Qual pra Disney Ainda não tô Deixa eu ver se tem mais Alguma informação Pra avançar pra vocês Tá? Vamos falar de mais uma coisa Importante Sobre mala Esse valor pago Ele dá direito somente A mala de mão Então se você Precisa levar Uma mala de fachada Você tem que ter em mente Que esse valor Você vai ter que pagar Na hora Tá? Você vai ter que comprar A mala extra Uma coisa que é muito bacana De você pensar em fazer É você ir só com a mala de mão E se você quiser fazer compra Por lá Você volta E paga a bagagem extra Só na volta Tá? E se você for É... Econômico Não tiver pensando em gastar Você pode também Ir e voltar com a mala de mão E assim É... Não gastar nada extra Tá? Então Esse vídeo foi extra Aqui no canal É... Eu vi essa promoção Precisava falar com vocês sobre E... É isso É só isso mesmo Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o curtir Comenta Se inscreve Ativa a notificação Faz tudo o que tem que fazer Se inscreve Se inscreve Se inscreve E... Manda esse vídeo Para os seus amigos Seus familiares Gente que sonha Para a Disney Por favor Que vai me ajudar bastante Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau